Quem rouba Deus e o órfão Cerebrosos, mas trevas virão ao ladrão Pois a promessa de Cristo, que os maços se herdarão Vozes que sobem cantando e outras chorando ao trono do céu E os querubins resplandecem, formando aliança perpétua de Deus Deus abençoe as crianças, e ai de quem as afligir Se ao destruir uma infância, da mansidão vinde a mim Deus abençoe as crianças, ovelhinhas de mãos de luz Notório torna invisível, os brilhos que vêm da cruz Vozes que sobem cantando e outras chorando ao trono do céu E os querubins resplandecem, formando aliança perpétua de Deus Ao oprimir-se a viúva, que guardam o pudor do véu Se a zorra sou tão formosa, ao dom mais lindo do céu Vindo ouro é o estrangeiro, pousadas num lar opressor Mas a vitória é santa, na plenitude do amor Vozes que sobem cantando e outras chorando ao trono do céu E os querubins resplandecem, formando aliança perpétua de Deus Emães mais riscações,음 by Punkte Emães mais riscações, hangingzes ou moradura do céu Emães mais riscações, formando aliança perpétua de Deus Vejo esta igreja de vestes brancas Noiva radiante do Senhor Aos ao redores, anjos de brancos Eu sinto o perfume do bom pastor Nós somos, nós somos, ovelhas do santo aprisco Levante, abrace o seu irmão Me profetize, lindo Deus te abençoe Foi bom você ter vindo Home 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 Ei, Shreemez Vejo o rebanho Debaixo das mãos Do Senhor O sombrado Mance e suave Esta ovelhas conhece a voz do bom pastor Nós somos, nós somos, ovelhas do santo aprisco Levante, abrace o seu irmão Amo e profetize, lindo Deus te abençoe Foi bom Foi bom o ser ter vindo Émo O AMO.... O AMO.... Oooo... Oooo... A CIDADE NO BRASIL Eu sou o anjo Gabriel Que assisto diante de Deus Há milhares de anos Quando o diabo rebelou E quis passar por cima Do trono do Senhor Vendo a glória de Deus O imenso resplendor Criou-se o orgulho E o maldito invejou E nesta hora os anjos se formaram Em posição de guerra Os querubins ficaram Quando Miguel A espada desemaniou Expulsando a serpente Do infinito do Senhor Gabriel 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 Arcanjo de Deus Espada contra o mal Miguel Estive lutando por 21 dias Contra o príncipe do reino da Pérsia Eis a batalha final Eis a batalha final Eis a batalha final E o diabo nas alturas Interrompeu Interrompeu o anjo de Deus E assim Deus ordenou E Miguel Desceu Desembanhou a espada E Satanás correu E lá no céu Milhares de anjos são Querubins Serafins Arcanjos E trovões Todos brilham Numa só jurisdição De uma suprema ordem Do Senhor Do Senhor da criação Gabriel 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 Arcanjo de Deus Espada contra o mal Amiga 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 Vem a batalha final Eis a batalha final Eis a batalha final E naquele tempo Levantar a miguel O grande príncipe Que se levanta Pelo seu povo E no fim dos tempos Levantar a miguel Lutar pelo povo Santo guerreiro Lá do céu Quando todo o povo Na peneira se passar E a figueira balançar E o justo prosperar Gog, mangog Satanás vai seduzir Pra batalha marjetão Mas Deus consumirá E a serpente O anjo lançará No fogo do abismo Quando a luta Se travar Gabriel Gabriel Arcanjo de Deus Espada contra o mal Amiga Amiga Miguel Eis a batalha final Vem a batalha final Eis 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 a batalha final Segue a humanidade no olho da ambição Do seu criador não se lembra uma vez só Depois de realizar e já aclamar Volta para o pó O que adianta o homem ganhar O mundo inteiro sonhar E perder sim a sua alma Quando desce a cova quem o fará Quem perder a vida achará Tome sua cruz e vinde após mim Tome sua cruz e vinde após mim O rico avistou o seio de Abrão Lázaro gozava plena salvação O pequeno Zaqueu na árvore desceu Trocou sua fortuna pela salvação O que adianta o homem ganhar O mundo inteiro sonhar E perder e perder sim a sua alma Quando desce a cova Quando desce a cova quem o fará Quem perder a vida achará Tome sua cruz e perder a vida achará Tome sua cruz e vinde após mim 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 Quando Deus olha triste aqui pra baixo No pecado sempre tem alguém morrendo Ele estende sua mão que é tão bondosa E liberta com todo o amor dizendo Vinde a mim, nós que estás atormentado Vinde a mim, nós que estás desesperado Vinde a mim, nós que estás muito cansado Vinde a mim, eu gostar de ir além Vem do céu e visita aquele lar Onde todos estão perdidos entre si Logo nasce uma esperança nesta casa De uma voz que reflete sempre assim Vinde a mim, nós que estás atormentado Vinde a mim, nós que estás desesperado Vinde a mim, nós que estás muito cansado Vinde a mim, eu gostar de ir além Ou quando Deus vai passar nesta igreja No apelo que está se aproximando Quando seu coração bater mais forte É Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus, suavemente te chamando Vinde a mim, nós que estás atormentado Vinde a mim, nós que estás desesperado Vinde a mim, eu gostar de ir além Vinde a mim, eu gostar de ir além Vinde a mim, nós que estás atormentado Vinde a mim, nós que estás desesperado Vinde a mim, eu gostar de ir além Vinde a mim, eu gostar de ir além Vinde a mim, eu gostar de ir além Esta noite lembrei-me de um amigo E é saudoso o tempo levou Convidei-lhe para ir na igreja Tanto insistir que ele concordou Ao passarmos pelaquela portaria No último banco ele assentou Depois daquela mensagem Fez o apelo àquele pregador Quem quer aceitar Jesus Quem quer aceitar Jesus Quem quer aceitar Jesus Levante a sua mão Quem quer aceitar Jesus Levante a sua mão E assim terminou este culto E aquele homem a casa regressou Ao correr nesta triste noite Do seu fôlego de vida Deus tirou Eu chorei, mas lavei as minhas mãos Por tudo quanto eu semeei Me lembro sim daquela noite Tantos apelos que ele recusou Quem quer aceitar Jesus Quem quer aceitar Jesus Quem quer aceitar Jesus Levante a sua mão Levante a sua mão E assim pela minha visão E assim pela minha visão Aquela alma No inferno chegou Ao passar pelo portão das trevas O espírito maligno E assim pela minha visão Eu lutei Tanto pra lhe tragar Naquele banco Eu só não Segurei sua mão Eu vi Quando o homem de branco Chorou Chorou por sua negação Quem quer aceitar Jesus Assim falava o pregador Eu estava no último banco E ele tanto perguntou E ele tanto perguntou Hoje eu estou aqui Perdido nesta aflição Quem quer aceitar Jesus Eu não levantei a mão Eu não levantei a mão Paulo e Pedro Paulo e Pedro eram discípulos De Jesus o Salvador Paulo era o carrasco E Pedro o pescador Paulo chama-se em Damasco Quando a luz do céu brilhou E Pedro foi chamado Quando as redes lançou Paulo e Pedro Dois discípulos do Senhor Paulo era missionário E Pedro era pastor Sim, sim, missionário e pastor Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Sim, 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 missionário e pastor Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Tu és pedra, tu és Pedro Tu és Pedro, foi o mestre a declarar Nesta pedra, minha igreja se edificará E as chaves lá do céu Sua mão se herdará Apacenta, minha igreja se edificará Paulo e pedra, minha igreja se edificará Paulo e pedra, minha igreja se edificará Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Paulo e pedra, minha igreja se edificará Paulo e pedra, minha igreja se edificará Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Pedro fez o seu discurso, três mil almas ganhou Paulo viajava o mundo, quantas igrejas fundou Pelo portão da prisão, com o anjo Pedro passou E as igrejas de Corinto, que Paulo revelou Paulo e pedra, minha igreja se edificará Dois discípulos do Senhor Paulo era missionário E Pedro era pastor Sim, sim, missionário e pastor Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Sim, sim, missionário e pastor Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Paulo e Pedro eram discípulos do Senhor Senhor, Paulo e Pedro. Toda vez que eu saía pelas ruas da cidade Eu sabia que ia me embriagar, sabia que ia drogar Mas uma voz me dizia assim, filho, eu vou te libertar Olha amigo, olha aquele bar, aonde sempre está Lá era meu lugar Naquele canto de balcão me embriagava Bebia, fumava, falava sem parar De madrugada, meu dinheiro acabado Eu era humilhado e varrido de lã E nesta hora a tristeza me vinha Mas uma voz dizia, filho, eu vou te libertar Esta voz é Jesus Que vinha me falar Abre seu coração, amigo Que esta voz ouvirá Olha amigo, a roda de sinuca Lá os apostadores, eu apostava lá O meu dinheiro ficava ali roubado Enquanto a minha família ficava a faltar Minha esposa, minha mãe e filhos Dizia homem maldito Dizia homem maldito, é cruz pra carregar E nesta hora, meu coração E nesta hora, meu coração doía Que esta voz ouvirá Que esta voz ouvirá Quando bebia, fumava, drogava Entrava em emboscada Pra morrer ou pra matar Por várias vezes Minha morte Minha amor te ouvia Mas a voz me dizia Filho, eu vou te libertar Esta voz é Jesus Esta voz é Jesus Que vinha me falar Abre seu coração, amigo Que esta voz ouvirás Olha amigo, eu já fui terrível Em tudo que pensar Hoje eu sou Hoje eu sou Um servo do altismo Do leão Da tribo de Judá Meus seis amigos São bom de mim Quando me ver Com a Bíblia na mão Eu não me importo Um folheto vou lhe dar Dizendo lei, amigo Jesus Quer te libertar Esta voz é Jesus Hoje liberta eu sou Jesus disse Vinde a mim Jesus É o libertador Fizeram uma grande festa Reuniram as igrejas Num culto celestial Uns cantavam Uns cantavam Outros oravam E todos buscavam A face do Senhor Quando de repente O vento em pé do ovo Pela igreja entrou No imenso do clarão Numa voz de trovão Dizendo sou o Senhor Se me clama Se me clama Me clamaste Me clamaste Aqui estou Eu sou um Eu sou alfa Sou ômega O que queres? Eu sou Deus de Davi Eu sou Deus de Salomão Pede o que queres Pede o que quiseres Pede o que quiseres Pede o que quiseres, que eu te dou E nesta mesma hora, começou o reboliço O espírito pairou Os enfermos eram curados, os santos renovados Até morto na fé, Jesus ressuscitou A igreja clamava, e a voz continuava Na igreja falaram Clama-me, se me clamares Clama-me, clama-me Sou o Jeová Pede o que quiseres Pede o que quiseres Pede o que quiseres Que eu te dou Pede o que quiseres Pede o que quiseres Pede o que quiseres Que eu te dou Pede o que quiseres 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 Pede o que quiseres